Coleção Fonte Viva, livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Item 97, conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Apóstolo Paulo. 2 Timóteo 1, versículo 13 Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará a simpatia, no entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções, de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te preparares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar o alimento individual por intermediário de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer, ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Clare, pois, contigo o modelo das sãs palavras. you Amém.